Oi gente, hoje eu trago mais um diário capilar pra vocês, vou mostrar uma semana do meu cabelo, como que é a realidade, como que ele fica, como que é o day after, quais produtos eu uso, enfim, vou compartilhar tudo com vocês. Lembrando que cada semana é uma semana, né, eu sempre tô testando produtos diferentes, testando técnicas novas, então nem eu sei como que vai ser essa semana. Veremos aí no decorrer dos dias, e eu já tenho vários vídeos desse formato aqui no canal, vou criar uma playlist e deixar aqui nos cards pra vocês. O último que eu gravei foi quando eu fiz uma escova no meu cabelo, acho que foi em abril, maio, março, acho que foi em março. Enfim, então como eu fiz escova, não deu pra ver muito da minha rotina de verdade, assim, né, com o meu cabelo natural e tal. Então nessa semana eu quero mostrar mais detalhes pra vocês, ainda mais que eu tô gravando vários vídeos, vocês vão ver que é uma loucura, né, tem dia que eu faço vários penteados, aí eu vou me virando, fazendo uns truques, então é isso, bora lá! Hoje é segunda-feira, são 3 horas da tarde, daqui a pouco eu vou gravar uns vídeos, por isso que eu estou assim maquiada. E hoje eu tô no meu segundo day after, eu lavei o meu cabelo sábado. Ontem ele tava ótimo, assim, eu usei ele solto e tal, tava num bom day after, mas daí hoje eu fiz exercício físico de manhã, então ele já tá assim no coque, eu não vou lavar porque eu não suei, então tá ok ainda. E eu vou gravar vídeo de penteado agora, então eu vou fazer uns truques, vou dar uma revitalizada. É isso aí, primeiro dia é cheque, temos coque, vamos ver o que que vai ser amanhã. E aí mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu fiz, o que que deu, né, depois de todos os penteados que eu vou fazer daqui a pouco. E é isso. Oi, meu diário! Então, gente, ó, esse foi o último penteado que eu fiz aqui nas gravações de hoje, um penteado um pouco mais diferente, usei um modelador térmico. É isso, agora provavelmente eu vou fazer um coque pra ficar aqui agora à noite mesmo, aí amanhã eu não sei o que que eu vou fazer. Eu tô pensando em gravar alguma coisa relacionada a, sei lá, alguma hidratação, alguma rotina, pra eu lavar e cuidar do meu cabelo, porque hoje eu usei modelador, né, e acaba que dá uma ressecadinha, então eu gosto de cuidar depois. Mas veremos, né, vamos ver o que que vai ser do dia de amanhã. Boom! Hello, gente! Terçou por aqui e o meu cabelo tá numa situação que vocês não calculam. Só que eu ainda não vou lavar ele hoje, eu tô no meu terceiro day after. Assim, ele não tá, como que eu posso dizer, ele não tá sujo, assim, precisando lavar. Ele só tá, assim, num estado que não tá tendo muito jeito, porque ontem eu fiz aqueles penteados, né, fiz muitos penteados em modelador térmico, e aí o cabelo ficou bem esticado, assim, bem judiado. Mas eu vou gravar uma rotina capilar amanhã, e hoje eu vou gravar uns outros vídeos aleatórios. Aí o que que eu decidi fazer? Eu vou fazer penteados pra esses vídeos que eu vou fazer hoje, porque são vídeos que eu não preciso estar com o cabelo solto, né, eu vou, sei lá, gravar um vídeo de look, outro de bate-papo, diário da noiva, enfim. Então eu vou inventar uns penteados por aqui. Mas aí, antes de começar a fazer esses penteados, eu quis vir aqui mostrar a realidade pra vocês. Muitas partes esticadas. Vou dar um jeito agora, e mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei, gravei os vídeos que eu tinha pra gravar, e essa é a situação atual do meu cabelo, ó. Fiz um penteadinho, dei uma revitalizada aqui, então deu pra disfarçar super. Amanhã, provavelmente, eu vou lavar, e aí eu compartilho com vocês. Então, por hoje é isso. Oi, gente! Quarta-feira. Como vocês viram aí, eu fiz esse coque pra malhar. Já malhei, já tá quase na hora do almoço. E o que que eu fiz nesse coque, né? Eu apliquei um pouquinho de óleos vegetais, usei esses aqui da Soul Power. Depois fui, né, fazendo coque normal com a gelatina. Eu vou lavar o meu cabelo agora, por isso que eu apliquei esse mix de óleos antes, pra fazer uma leve humectação, assim, antes da lavagem. Então eu vou lavar o meu cabelo agora, finalizar. A finalização que eu vou fazer é pra um vídeo, e é uma finalização mais caprichada pra durar no day after. É isso, vou lavar o cabelo, vou gravar esse vídeo, né, vou finalizar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo. Voltei! Cabelos lavados. Daqui a pouco eu vou gravar a finalização. Mas antes, eu decidi compartilhar com vocês aqui a make que eu vou fazer. Que é a maquiagem mais básica, que eu tô amando usar no meu dia a dia. E eu sei que vocês gostam desse tipo de maquiagem também, então vamos lá. Já tô com a pele hidratada. Em breve eu quero mostrar aqui no canal a minha rotina de skincare atualizada. Mostrar quais os produtos que eu tô usando, qual a sequência que eu tô fazendo, enfim. O primeiro produto que eu vou aplicar é esse BB Cream da Latica. Vou aplicando aqui em todo o meu rosto e espalhando com um pincel. Eu tô gostando muito de usar esse BB Cream no meu dia a dia. Ele cobre bem, mas deixa a pele com um efeito mais natural, sabe? Não fica aquela base tão reboco. E tá sendo uma ótima opção pra substituir a base da Lancome, que eu amo. Mas é muito cara, né, gente? Pra usar no dia a dia sempre. Então eu tô amando usar esse BB Cream aqui no dia a dia. Ele tem uma excelente cobertura, ó. Cobriu bastante das minhas olheiras. Eu nem vou usar corretivo. Eu tô usando a cor Beige Claro. Ele tem fator de proteção solar 44, que é ótimo, que já deixa a minha pele protegida, né, no dia a dia. E ele é feito na Coreia. Então tem uma tecnologia que trata a pele enquanto a gente tá maquiada, sabe? Gosto de descer aqui um pouquinho pro pescoço. Apliquei aqui só mais um pouquinho nas olheiras. E vou espalhando com esponjinha. Mas nem vou precisar de corretivo. Ele já tem uma cobertura muito boa. E ele dá uma hidratada na pele, mas não deixou minha pele oleosa. Fica com acabamento bem confortável, ó. E agora vamos para o pó. O pó que eu tô usando no momento também é da Latica. A embalagem é muito fofa. Ele tem fator de proteção solar 27. Tem uma cobertura bem bonita, ó. A cor que eu uso é a mesma do BB Cream. Vou espalhando aqui em todo o rosto com o pincel mesmo. Ele vem a esponjinha, mas eu gosto de aplicar com o pincel. Acho mais prático. Olha só como a pele ficou com cobertura legal, mas ao mesmo tempo tá tão leve, sabe? Fica com acabamento bem levinho. Eu não sinto que eu tô com aquela make pesada, sabe? Pro dia a dia. Pra mim, assim, tem sido perfeito. E o melhor de tudo é que eu consegui um cupom de desconto pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora o próximo passo são as sobrancelhas. Eu vou usar esse lápis aqui da Lancome, que eu amo usar no dia a dia. A minha cor é a 04 Brown. Aí eu vou aplicando aqui. Pra fazer o contorno do rosto, eu vou usar essa paleta aqui da Becca Cosmetics. Vou pegar o contorno aqui, que isso tá quase acabando. Um restinho aqui. Vai dar certo. Também vou usar o blush dessa paleta, ó, da Becca. O iluminador também, né? Já tô aqui. Vou usar esse iluminador também. Vou pegar esse marronzinho aqui. Dar uma esfumadinha aqui no côncavo também. Ai, gente, lembrando que temos uma série aqui no canal de make pra iniciantes. Então se você quer mais dicas de make, de técnicas, enfim. Assiste essa série. Tá muito, muito legal. Tem muita dica boa lá. E se você for treinando, né, assistindo os vídeos e treinando, com certeza você vai aprimorar muito aí as suas técnicas de make, tá bom? Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Lancome, que ela é a prova d'água. Quando eu vou gravar vídeo, assim, de finalização, fica aí a dica pra vocês, viu? Quando eu vou finalizar o meu cabelo, fazer alguma coisa assim e eu faço a make antes, eu gosto de usar uma máscara de cílios à prova d'água. Pra me ajudar, sei lá, vai que eu borrifo água, né, depois pisco e borro, então eu sempre gosto de usar uma máscara à prova d'água. Vamos prevenir, né, gente, porque eu sou um pouquinho desastrada, então prefiro prevenir. Essa dica é boa também pra quando você vai no salão. Sempre que eu vou no salão e vou fazer uma make mais basiquinha, eu vou numa máscara de cílios à prova d'água também, né, porque, sei lá, vai que lá na hora que eu tô no lavatório, espirra água em mim, aí eu já tô com uma máscara à prova d'água. Nossa, inclusive eu tive aqui uma ideia, esse vídeo aqui é uma semana com o meu cabelo, né, mostrando o meu cabelo e tal. Daria pra fazer uma semana de makes, mostrando as makes que eu uso. É que não muda muita coisa, né, mas vai que, vai que eu mudo uma sombra ou outra, um batom ou outro. Me contem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Batom, eu vou usar esse daqui da Clarins, não sei como que pronuncia, gente, mas, enfim, é a cor Rouge Eclé 05. Ele é um rosinha, mais avermelhado. Vou só dar umas batidinhas aqui, ó, bem de leve. E por cima eu vou usar esse gloss da Essence, é a cor 16. Ele é um tom mais laranjinha, eu estou curtindo muito. Make pronta. Agora eu vou, né, começar a gravação, finalizar o meu cabelo. E depois eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei, gente. Olhem só. Agora sim, né, gente. Finalmente um dia de glória neste diário capilar. Lavei o cabelo, finalizei. E eu não vou contar pra vocês quais os produtos que eu usei, porque teremos vídeo aqui no canal contando tudo, tá? Eu tava gravando um vídeo de como eu faço pro meu cabelo durar no day after. Então nesse vídeo eu contei uns truques que eu uso na hora da finalização. Como que eu durmo, né, com o meu cabelo. O que que eu faço no day after, se tem algum truque ou não. Eu contei pra vocês como ter aquele day after bem sucedido. E aí, é isso. Estou aqui já com o cabelo pronto. E é isso. Amanhã eu volto pra continuar o nosso diário e mostrar o day after pra vocês. Bom dia, gente. Esse foi o meu day after. Assim, detalhe, né, não são nem 8 horas da manhã e eu já estou maquiada. Eu acordei aqui mais cedo antes da gente malhar. Fiz uma maquiagem pra eu poder encerrar o vídeo do day after, né, que eu tô gravando. Reparem que só essa partezinha aqui da frente é o que deu uma indefinida. Mas é porque eu tenho mania de colocar atrás da orelha, né. Aí o cabelo dá uma esticadinha. Mas aí eu vou dar uma ajeitada. Olhem esse day after. Cabelo super brilhoso ainda, bem definido. E é isso. Aguardem um breve vídeo aqui no canal. Oi, gente. Seguinte, gente. Pra malhar e não tragar muita finalização, né, não perder muitos cachos, eu só fiz um rabo de cavalo assim, ó, bem frouxinho mesmo. Não apliquei nenhum creme aqui na raiz do meu cabelo. Só prendi aqui e pronto. Ó, tudo de forma bem espojada. E é isso. Agora eu vou tomar um banho, vou gravar umas coisinhas por aqui. Mas acho que eu não vou fazer nada de diferente no cabelo. Provavelmente só vou soltar e dar uma ajeitada. E é isso. Ó, voltei. Cabelo solto ainda, finalização durando. Uhul! Ele tava com aquele rabo de cavalo, aí depois eu soltei, né. E aí apliquei um pouquinho de spray pra day after. Só mais assim na raiz, nas partes que tinham ficado um pouco esticadas. E um pouquinho de seiva modeladora da Soul Power. Essa foi a quinta-feira do meu cabelo. Amanhã eu volto. Cestou. Ó, o meu day after hoje foi esse aqui. Eu prendi o meu cabelo ontem, gente. Assim, tipo um puff, assim, ontem à noite. Meio que um rabo de cavalo. Enfim, prendi. Por isso que aqui, ó, ele tá mais esticadinho. Já perdeu um pouco da definição. Mas no geral, a finalização aqui, ó, tá durando super. Olha só. Sério, gente. Aguardem esse vídeo que vai ao ar aí. Da finalização que dura no day after. Mas aí, eu vou... Como eu vou ficar o dia inteiro hoje aqui no home office, trabalhando, eu quero fazer um penteadinho aqui que vai me facilitar, sabe? Eu não quero ficar com ele completamente solto, não. Vou começar aplicando um olhinho. Vou usar esse óleo de argam da Lola, que eu gosto muito. Só pra dar uma nutrida aqui no cabelo. Vou pegar esse spray aqui de day after, da Soul Power. Vou aplicar aqui, ó, nessa partezinha da frente. E vou prender aqui a franja. Franja não, né, gente? Essa parte aqui da frente. Gosto de dar uma fofadinha aqui, ó. Puxar um pouquinho. Tô gostando muito de fazer esse penteadinho ultimamente, assim, de prender a frente. Vou borrifar aqui também. Vou prender. Vou aplicar mais um pouquinho de óleo. Esse é o meu penteadinho de hoje. Ficou o dia inteiro com o cabelo assim, provavelmente mais tarde. Eu vou fazer alguma outra coisa aqui. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Sabadou. Vou mostrar a realidade do meu day after pra vocês. Mas, seguinte, ontem à noite eu fiz um coque. Mas eu esqueci de filmar pra vocês. E aí, quando eu lembrei, o Gabriel já tava aqui. Ele veio me buscar pra eu ir pra casa dele. E aí, acabou que quando eu cheguei aqui em casa também, eu esqueci de filmar. Então, enfim. Mas foi aquele coque, sabe, mais puxadinho, com gel aqui. Aquele coque clássico que eu sempre uso. Hoje, quando eu acordei, o meu cabelo já estava bem mais bagunçado, né? Porque eu fiz um coque bem puxadinho, né? Então, acaba que aqui, ó, o cabelo já deu uma esticada e tudo mais. Mas, ainda assim, daria pra eu continuar usando ele solto, né? Só revitalizar aqui e tal. Mas me deu vontade de lavar já o cabelo. Vou ver se eu faço uma hidratação rapidinha no banho. Vou aproveitar que é sábado pra, sabe, tomar aquele banho, assim, bem caprichado. Lavar o cabelo, fazer uma finalização. Enfim, me deu vontade, assim, de cuidar do cabelo hoje. É isso. Vou lavar o cabelo. E mais tarde, eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei. Cabelos lavados e finalizados. Vou contar pra vocês o que é que eu fiz, quais produtos que eu usei. Antes de lavar, eu fiz uma humectação. Eu sempre gosto de fazer alguma coisa, assim, como o pré-shampoo. Mesmo que seja uma humectação rapidinha, como eu fiz, já faz toda a diferença. Eu fiz uma misturinha desse potão da Scala, de banana e bacuri, com esse óleo de rícino da Soul Power. Daí, eu misturei no recipiente, apliquei em todo o cabelo e deixei agir por uns 20 minutos antes de lavar. Depois, eu lavei normalmente. Usei o shampoo e o condicionador da linha Meus Cachos de Cinema, da Novex. E aí, pra finalizar, eu comecei aplicando esse óleo aqui da Yamasterol. E aí, depois, eu fui finalizando com esse creme aqui da Soul Power, que é um dos meus favoritos. O Curly On Cream. E aí, depois... Peraí que é muita coisa, gente. É muita coisa. E aí, depois, eu usei a seiva modeladora também da Soul Power. E, tcharam! Meu cabelo já tá quase 100% seco. Usei um pouquinho do secador aqui pra desencolher. É isso. Domingo. Já é finzinho de tarde. Só agora que eu fui gravar pra vocês. Mas eu fiquei o dia inteiro hoje com o cabelo assim, ó. Eu acordei hoje mais cedo pra ir à missa. E aí, eu queria usar o cabelo solto. E decidi fazer esse penteadinho aqui, que é o mesmo daquele dia que eu mostrei pra vocês. Acho que foi sexta-feira, né? Tô gostando muito de usar o meu cabelo solto, mais presinho aqui, assim, na frente, ó. Tô amando esse penteado. E é isso. Fiquei o dia inteiro com o cabelo assim. Gente, eu amei gravar esse diário capilar pra vocês, né? Mostrando toda a minha semana como que o meu cabelo fica, quais produtos eu uso, quais penteados eu faço. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos nesse formato. Porque aí eu posso trazer mais. Como eu falei, cada semana é uma semana. Então sempre tem alguma coisa diferente, produtos diferentes, penteados, enfim. Então se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, me contem aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto